Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Hoje venho aqui com esse vídeo ensinando vocês a fazer um quibe recheado na marmitinha. Gente, é uma delícia, muito gostoso, muito fácil de fazer, não gasta muito, tá? E dá pra você faturar aí um bom dinheirinho, tá bom? Dá um lucrinho bom e é gostoso, seus clientes vão gostar, você vai vender bastante. E antes de começar a preparar essa receita, eu já quero pedir pra você, deixa aí o seu joinha, tá? Não esquece, pessoal, porque o seu joinha, o seu like é muito importante pro crescimento do canal. É o seu like, o seu joinha que faz o canal ser divulgado pra outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho pra estar sempre por dentro de todas as novidades. Então, pessoal, vamos lá agora preparar esse quibe recheado delicioso. E ganhar dinheiro, vamos lá. Então, aqui, pessoal, tem uma xícara de 200 ml de trigo, trigo pra quibe. E a primeira coisa que vamos fazer é colocar esse quibe, esse trigo de molho na água. Deixa eu colocar a água aqui. Por aproximadamente 15 minutos, até ele inchar. E aí, pessoal, depois de 15 minutos que esse trigo de quibe estiver na água, aí você vai espremer ele. Você vai colocar em um pano limpo e vai espremer até retirar toda a água, tá bom? Então, agora aqui, pessoal, o trigo já escorri a água, tá? Já espremi, tá aqui prontinho. Aqui eu tenho meio quilo de carne moída. Então, uma xícara de 200 ml de trigo pra quibe é pra meio quilo de carne moída. Se você for fazer um quilo, aí você usa duas xícaras de trigo, tá bom? Aqui eu tenho cebola e alho picadinho, o cheiro verde, né? Cebolinha, salsinha, hortelã, que dá aquele sabor característico ao quibe. Eu tenho um limão espremido aqui, o suco de um limão. Então, vamos começar a temperar aqui o nosso quibe. Lembrando, pessoal, que você pode fazer isso um dia antes, tá? E deixar marinando pro outro dia você montar as marmitinhas, tá? Porque aí o tempero vai absorver bem melhor. Então, eu vou colocar tudo aqui junto com a carne, tá? Pra gente sovar bem aqui a nossa massa. Vamos passar tudo pra cá. Deixa eu pegar uma colher aqui. E o tempero, pessoal, sal, pimenta do reino, é tudo a gosto, tá? Aí você vai colocando ao seu gosto, vai experimentando, vai ajustando, tá bom? E aqui, a cebola, cebolinha, salsinha, hortelã, tudo isso é a gosto, a quantidade, tá bom? Aí você vai colocando e vai ajustando de acordo com a necessidade. Deixa eu colocar aqui o limão. Vou colocar tudo aqui dentro, tá bom? Então, agora que eu coloquei tudo aqui, aí, pessoal, você coloca também um fiozinho de azeite, tá? Aí é mão na massa. Vamos sovar essa massa aqui, misturar tudo com a mão mesmo, dá uma sovadinha. Você vai misturando tudo pra pegar bem o tempero e misturar bem a carne com o trigo. É isso aqui, o negócio é você misturar bem. Mais uma sugestão, pessoal, quando você for comprar a carne moída, pede pro açougueiro moer ela duas vezes, tá? Pede pra ele passar na máquina duas vezes. Então, aqui, ó, pessoal, tá prontinho, já sovei bastante pra misturar bem tudo, né? Todos os ingredientes. O tempero, por incrível que pareça, não precisei colocar mais nada de sal. Parece que o sal que eu coloquei foi a medida certinha. Aí você vai provando aí pra ver se precisa ajustar o sal no seu quibe. Então, aqui tá prontinho pra ser montado já as marmitinhas. Você pode, pessoal, fazer isso aqui. Aí você tampa aqui com plástico firme ou uma tampa. Deixa na geladeira de um dia pro outro, pra ir marinando, pra pegar bem esse tempero, tá? Ou se você tá com pressa, você já pode montar na mesma hora, igual eu vou fazer aqui agora, tá bom? E eu vou tá utilizando essas marmitinhas aqui, ó. Eu vou utilizar a de 500 ml, mas você pode colocar numa marmitinha menor ou maior. Depende aí da sua clientela, das suas vendas, né? Então, eu vou fazendo a de 500 ml. Essa de 500 ml, ela serve duas pessoas, tranquilamente, ó, porque ela é grande. Mas pode usar aquela de 220 ml também, que é menorzinha. Essa marmitinha aqui, pessoal, eu já falei aqui em vários vídeos que eu uso essa marmitinha. Ela é muito boa, porque ela pode ir ao micro-ondas. Mas não é simplesmente você pegar ela e colocar no micro-ondas. Tem as dicas aqui do fabricante, as instruções de como ela pode ser colocada no micro-ondas. Eu vou tomar muito tempo de vocês, não, não vou ficar lendo. Eu já li e vou falar aqui pra vocês, é, resumidamente. Pra levar essa marmitinha ao micro-ondas, você precisa retirar a tampa, tá? Não leve ao micro-ondas com essa tampa que vem na marmitinha, tá bom? Retira e põe sem tampa, ou use uma tampa de micro-ondas mesmo. E, ou papel manteiga, tá dizendo aqui. Mas eu prefiro levar sem tampa nenhuma, tá? Quando eu levo ao micro-ondas, eu retiro a tampa aqui e não coloco nada em cima. Não pode deixar que a sua marmitinha encoste nas laterais do micro-ondas, na parede do micro-ondas, tá bom? Tem que colocar bem no meio do prato. Você coloca bem no meio do prato, pra ela não ficar encostando nas paredes do micro-ondas. E a outra dica aqui, a outra sugestão, é que você não coloque duas marmitinhas, justamente pra que não encoste nas paredes do micro-ondas e saia faísca. Então, a sugestão é essa, que você coloque bem no meio do prato do micro-ondas, pra não encostar nas paredes do micro-ondas. Retire a tampa, não coloque com tampa, tá bom? E é só isso, você já pode colocar pra aquecer no micro-ondas, não vai ter perigo nenhum, se você seguir essas instruções. Ela também pode ser levada ao freezer, pode ser congelada, tá? Então, assim, essa marmitinha é muito boa, eu gosto muito de trabalhar com ela. Então, eu vou começar a montar aqui o nosso quibe recheado. Então, aqui pra montar, você pega um pouco da nossa massa aqui. Aí, pessoal, a questão do recheio. O recheio vai de acordo com o gosto e a criatividade e o bolso também, né, de cada um. Você pode fazer o recheio do seu gosto, do gosto dos seus clientes, da sua criatividade aí e do que você tem condições de fazer também, tá bom? O recheio não é uma regra. Eu vou tá recheando aqui com queijo, mussarela e requeijão. Mas aí, você faz... Tá vendo? É só espalhar aqui, ó. Vai apertando, espalhando assim, apertando, tá bom? Aí, você faz o recheio de acordo com o seu gosto, tá? Com o que você pode fazer aí e o que você gosta. Você pode usar tomate, você pode usar orégano, você pode usar o que você quiser pra rechear, tá bom? Recheio é a gosto de cada um. Então, você espalha aqui uma quantidade de massa, ó, apertando bem assim. Pronto. Agora aqui, eu vou colocar uma fatia de mussarela que cabe certinho nessa marmitinha. Se você for usar aquela de 220 ml, aí você corta no meio, tá? A mussarela que vai dar certinho lá também, a metade. Aqui, como é de 500, ó, cabe certinho uma fatia. Mas se você quiser também colocar a mussarela ralada, pedaços, fica ao seu critério, tá, pessoal? Como eu disse, o recheio é ao seu gosto. Aí, eu tenho aqui o requeijão. Eu vou espalhar um pouquinho de requeijão aqui. Também é ao seu gosto, ao seu critério, tá? Se você quiser colocar catupiry, queijo cheddar, fica ao seu critério. Aí, agora aqui, é só completar agora com massa, tampar aqui com a massa. Não se preocupe com o requeijão, caso você for usar o requeijão, que a própria massa, a hora que você estiver espalhando ela aqui, ela vai dar uma espalhada nele aí dentro. Meu bebê tá brincando aqui no chão. Então, aqui, a mesma coisa que a gente fez embaixo, ó. Dá aquela espalhada. Gente, fica uma delícia. Você pode fazer também, se você quiser fazer pra sua família, você pode fazer num refratário só, numa forma, numa assadeira, uma assadeira de bolo, ou aquelas formas de vidro, tá? Fica muito gostoso pra você servir aí pra sua família também. Não é só pra venda. Pra venda é bom, né? Porque você vai vender bem e dá um lucrinho aí pra você aumentar a sua renda. Se você fizer nas marmitinhas pequenas, nas menores, lógico que vai render bem mais. Só que você tem que vender mais barato também, né? Eu gosto de fazer assim, porque aqui onde eu vendo é condomínio. Então, as pessoas compram, geralmente, pra família. Elas não compram só pra elas, né? Geralmente é pra duas, três, quatro pessoas. Então, essa marmitinha aqui já serve duas pessoas tranquilamente. Então, fica mais fácil. Ó, espalhei bem. Aqui, ó. Então, aqui, pessoal, ó, tá prontinho, ó. Pra levar ao forno, tem que levar assim, sem tampa, tá? A gente faz as marmitinhas, coloca todas elas, ajeita elas direitinho em uma assadeira, aquelas assadeiras quadradas, e leva ao forno sem a tampa. Pra assar, forno 200 graus, aproximadamente 20 a 30 minutos. E, caso você queira, você pode congelar também. Você pode deixar suas marmitinhas preparadas e congelar pra você assar só na hora que você for sair pra vender. Aí, você coloca a tampa e leva pro seu congelador. Meu filho tá cantando. Aí, você coloca a tampa, leva pro congelador e retira só na hora que você for assar pra você vender. Eu vou montar outras aqui e já volto. Então, estão aqui, pessoal, prontinhas as nossas marmitinhas. Renderam quatro marmitinhas de 500 ml. Se você for fazer aquela de 220, ela vai te render de oito a nove marmitinhas, tá bom? E aqui, ó, eu peguei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu sempre escrevo aqui o que é que tem na marmitinha, tá? Vou mostrar pra vocês esses aqui, como que eu faço pra levar pra congelar. Ó, essa parte espelhada vai embaixo, tá? Aí, é só você colocar aqui, tampar direitinho, ó. E levar para o freezer, para o congelador aí da sua geladeira. Lá no congelador, pode... Ela, essa... Esse quibe, ele pode ficar congelado lá até 30 dias, tá? E aí, a hora que você for vender, é só você pegar, retirar a tampa. Não leva pro forno com tampa, tá? Você vem, retira a tampa. Não se preocupe, que depois você consegue tampar de novo. Aí, você retira a tampa, coloca na forma e leva para o forno, tá? E... Então, é isso. Agora, eu vou assar duas aqui, pra mostrar pra vocês como fica. Essas outras duas, eu vou guardar. Pra assar, é bem simples. Você vai colocar numa forma assim. Não precisa colocar água, tá? Você coloca na forma. Aqui, eu tô com uma forma pequena, pra colocar só duas. Essa forma minha aqui é bem pequenininha. Acho que ela tem 18 centímetros. Então, tá aqui, ó. Assim, você leva para o forno. Se você for assar mais quantidades, aí você põe na forma maior, tá? Não precisa colocar água aqui dentro. Não precisa tampar. É só isso aqui. Levou para o forno de 20 a 30 minutos a 200 graus. E aí, tá prontinho o seu quibe, tá bom? Então, já já eu tô de volta, depois que eu assar isso aqui. E outra sugestão também, pessoal, é que você pode também assar e depois congelar já assado, tá bom? Você pode congelar ele pronto, já assado. E aí, quando você for vender, você aquece no micro-ondas com aquelas instruções que eu te falei no começo do vídeo. Você tem essas duas opções, tá? Você pode congelar ele assim cru e assar depois, na hora que for vender. Ou você já pode congelar ele assado, prontinho. E depois só aquecer no micro-ondas, tá bom? Então, já já tô de volta. Ó, pessoal, acabei de tirar aqui do forno. Vou mostrar aqui pra vocês. Por dentro aqui, ó. Vou tirar um pedaço pra vocês verem. A pessoa que você vender, talvez ela coma direto na marmitinha, né? Mas, talvez não. Talvez ela tire pra colocar no prato. Mas, eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olha, gente. Fica uma delícia, tá? Você pode fazer também pra servir aí pra sua família, como eu disse. Olha. Mostrar aqui bem pra vocês. Se você quiser colocar tomate, viu? Fique à vontade. O recheio é a sua preferência, como eu já disse. Delicioso, gente. Olha aqui. Olha. Muito bom, gente. Vocês vão fazer, os clientes de vocês vão amar. Porque fica incrível. Uma delícia, olha. Então, vou falar aqui pra vocês sobre os valores. Então, pessoal. Eu já fiz os cálculos aqui. E o preço de custo, preço final, tá? Nesse preço, eu já incluí o consumo do gás de cozinha. Eu já incluí as embalagens. Eu já incluí tudo, tá? Dessas marmitinhas de 500 ml, o preço final é R$2,60. Coloquei até a mão de obra. R$2,60, tá, pessoal? E se você for fazendo aquela marmitinha de R$220, ela vai ficar com preço de R$1,30. E a sugestão pra venda, eu sugiro que você venda uma marmitinha dessa aqui de 500 ml de R$6 até R$8, tá? Dependendo aí do local onde você mora. Porque vale, viu, gente? Isso aqui serve duas pessoas tranquilo. Olha, eu tirei um pedação aqui no prato, ó. E olha o tanto que ainda tem. Não foi nem a metade. Então, de R$6 a R$8 é um preço excelente. E a pequenininha, de R$220, você pode vender de R$4 a R$5. Também tá um preço bem bacana. Dá pra você ter um bom lucro e o seu cliente ficar bem satisfeito. Isso aqui tá uma delícia, pessoal. Muito bom mesmo. Só lembrando que esses cálculos que eu faço é com o preço que eu pago nos ingredientes aqui na minha cidade, tá? Aí onde você mora pode ser mais barato do que aqui. Ou talvez pode ser mais caro. Então, é importante que você faça os cálculos também. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Deixe o seu joinha, que o seu joinha é muito importante pro crescimento do canal. É o seu joinha que faz o canal ser divulgado pra outras pessoas. E assim, vira a crescer. Então, espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Ah, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho pra você receber notificações das novidades. Todo dia tem um vídeo novo aí pra vocês. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe as vendas de quem trabalha com venda. E que seja um sucesso. Que vocês vendam bastante. Que Deus envie bastante cliente pra vocês. Obrigada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.